Vou fazer uma cirurgia. Hoje é o dia da minha cirurgia. Eu já tô até marcada aqui, que o doutor me marcou ontem. Eu vou fazer a Lipo LED HD Renuveon, da JK. Eu tô super ansiosa. E eu vou fazer aqui no abdômen. Ele vai fazer braço também, costas. Bunda! Eu não vou fazer, porque minha bunda já é grande. Mas assim, eu tô bem ansiosa, nervosa. E eu quero mostrar pra vocês esse processo do antes. Durante, durante assim, né? E depois. E mostrar pra vocês tudo. Porque vocês são minha família. E vocês precisam ver tudo, assim. Então, pensei muito antes de fazer. Então, pensem muito. Pesquisem muito. É um lugar que eu confio muito. Então, vamos comigo. Nesse momento aí, eu consegui com o pessoal já da JK. Algumas gravações de quando eles estavam me marcando. Isso aí ia nas costas. Isso aí foi um dia antes da minha cirurgia. O meu médico já queria me deixar marcada. E eu tava bem feliz e animada. Dá pra ver na minha carinha aí. Isso aí é na frente. Onde a gente menos tirou, eu acho. Aqui é o meu banheiro. Tcharam! Vai ter um banho. Aqui a gente já chegou no quarto. Aqui é o banheiro. Aqui fica a pia. Aqui minha mãe, que veio de Brasília só pra me ver. Ficar comigo, cuidar de mim. Tem TV. Achei chique, viu? Achei chique. Vem aí. Daqui a pouco tão chegando pra me buscar. Tô nervosa, ansiosa. Mas daqui a pouco eu tô aí. Essa é a filmagem da minha mãe. Que ela me mostrou quando eu cheguei. Porque eu tava meio zonza ainda. Meio dormindo. Eu voltei da cirurgia já, na verdade, já é o outro dia. Eu cheguei da cirurgia quatro da manhã. E eu tô tomando meu sorinho. E eu tô bem pra caramba. Eu tava super ansiosa. Eu não esperava que eu ficasse tão bem. Mas graças a Deus eu tô muito bem. E tô tendo... Gente, que qualidade de atendimento. Isso aí da TACA é maravilhosa. Eu já fui em banheiro com xixi. E já comi. Mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Quem chegou pra me ver? Trouxe até flores. Tô chique demais, hein, Muzão? É, é. Gente, acabei de receber a alta do doutor. São nove da noite. Eu cheguei aqui ontem. Onze da manhã, né, mãe? E agora são nove da noite. Ele me liberou. Eu vou pra casa. Tô aqui comendo meu lanchinho. Coloquei esses vestidinhos. São fáceis de colocar. Tô muito bem. Sério, eu tô andando pra cima e pra baixo já. Vem aí. Equipe maravilhosa, né? Melésica. Vem. Bota de novo aqui. Aqui assim, ó. Pegar o gelão de um sanduíche. Quero água, pessoal. Ó o drink do lado. Quem vai lá buscar? Vem, que levanta o seu pegado, tá? Eu quero uma água com gás. Eu consegui deitar um pouco de lado. Porque eu tive a minha massagem hoje. Amanhã a massagem já vai ser lá. Na Nani. E não aqui em casa. E aí hoje eu consegui deitar um pouco de lado. Tô assistindo TV. E eu tomei o CEMED. E o CEMED me deixa com muito sono. Então eu tô meio sono lento. Eu tô aqui dormindo. Gente, ignora a minha cara. A minha situação. Eu gravei tudo assim, de última hora. Então me desculpa assim, como tá gravado. Mas eu tentei gravar tudo pra vocês. E se vocês querem mais, que acompanhem mais. Me avisa aqui nos comentários. Que eu vou fazer mais pra vocês. Gravar mais. Então eu vou fazer mais pra vocês.